Fala galerinha que segue meu canal, vamos que vamos falar de Botafogo agora Por que? É, até começou a chover quando eu falei que ia falar de Botafogo É complicado galera Botafogo virou SAF Botafogo vem aí tentando montar o seu time, melhorar o seu time Mas parece que é a passo de tartaruga Eu não consigo entender muito bem essa questão do Botafogo ainda Não está muito com ela na minha cabeça Qual é o real objetivo daqueles que investem no Botafogo Eu até sei, mas eu não vou expor aqui minha opinião Ou até por razões óbvias Mas a grande realidade é que O Botafogo parece que insiste em ser um clube mediano Ele deixou de ser um grande clube protagonista Lá em 1900 em Guaraná de Rolha Para ser um clube mediano E se o Botafogo não abrir o olho galera Ele vai cair aí para ser um clube pequeno Porque é um clube que não tem conquistas há 27 anos Além de um carioca que foi há 5 anos atrás São 27 anos sem uma grande conquista Que foi o Brasileirão de 1995 Como é que a gente vai pontuar que um clube desse é grande? E você pega os números do Botafogo que são horríveis ao longo desses 27 anos Ok? São horrorosos Se a gente for fazer uma comparação do Botafogo aqui com outros times galera Um Atlético Paranaense por exemplo tem muito mais título do que o próprio Botafogo Olha a história desse time Time que jogou Garrincha, jogou Nilton Santos E mais um monte aí de craques da bola Eu acho que o Botafogo merece mais respeito Ok? Eu acho que aqueles que cuidam do Botafogo deveriam olhar para o Botafogo com mais apreço Mas infelizmente a gente cai numa situação Em que eu sempre falo Nem todo clube Nem todo mundo que está na diretoria do nosso clube É torcedor do nosso clube Não é porque tem bons diretores no Flamengo Que necessariamente eles são flamenguistas Porque existem interesses exclusos por trás dessas diretorias E você sabe do que eu estou falando Você que é um torcedor inteligente sabe do que eu estou falando E vai compreender naturalmente Muita gente usa os clubes para poder galgar posições no mundo político A política tradicional mesmo Dentro do clube Tirar proveito Enfim E com isso o clube vai ficando ali Eles não estão preocupados com o que o clube vai ganhar E sim com o que eles irão tirar de proveito dentro desse clube O Flamengo foi assim a vida inteira galera De 10 anos para cá que a coisa mudou Ok? Mas o Botafogo eu torço Para que realmente forme um bom plantel E que consiga Que consiga de verdade Fazer um campeonato muito melhor do que fez Porque do jeito que as coisas vão galera Eu acho Que o Botafogo corre sério risco de rebaixamento Ao lado do Vasco da Gama Que para mim é uma incógnita ainda Eu falo do Vasco da Gama Porque hoje eu coloco o Vasco da Gama Ao lado do Botafogo Porque é uma incógnita Mas se o Vasco mostrar Conseguir encaixar suas peças Ele vai passar o Botafogo E o Vasco subiu agora gente O Botafogo está no segundo ano de SAF O Vasco está no primeiro Olha a diferença Olha a disparidade de investimento É sobre isso que eu estou falando Então você que é botafoguense Não me leve a mal Me desculpe a minha opinião Eu estou falando aqui sem clubismo Despedido de clubismo Estou com a camisa do Flamengo Porque eu uso a camisa do Flamengo E eu não escondo isso de ninguém Mas eu estou falando aqui De verdade É sem clubismo nenhum Precisa abrir o olho A gente precisa saber Qual é a real intenção Que há aí nessa SAF do Botafogo Porque Um time que pega O seu melhor atacante No seu melhor momento E vende no meio do campeonato Isso não é no mínimo estranho Para você não Porque para mim é É como você pegar o Gabigol Do Flamengo E o Arrasca E vender no meio da temporada Detalhe Por troco de banana Nem dinheiro Que vai mudar ali A situação É sobre isso que eu estou falando Então Desculpe a minha opinião sincera Se você gostou ou não Pontue aqui embaixo Para a gente Deixe o seu comentário A sua curtida Segue a gente Nas redes sociais Me siga também Lá no Youtube No meu canal Gigante Fla Que a gente tem Sempre lá o programa Rivalidade Carioca E a gente pode falar De todos os clubes lá também Então um forte abraço aí E tamo junto Valeu galera